Luizinho, Huguinho, Quinzinho, Jorginho, todo mundo, Agnaldi, todo mundo quer um minutinho. É um minutinho mesmo, hein? Vai, Agnaldo Vieira. Lembrando que o padrão da faixa diz que a largura é de 40 cm, que tem que ter um número de faixas espaçadas de 60 cm, uma da outra, na cor branca, balizamentos na largura de 10 cm, comprimento, cor branca, padrão, 4 m pintados e 4 m sem pintura. Não diz nada especificamente sobre se ela está... Ué, você está danizada por quê? Não é você que é legal? Você sempre diz que é legalidade? Então também não está dizendo que aqui não pode ter um outro formato. Estou lendo! Estou lendo o contrato aqui. Calma, vai. Ué, você sempre diz que é a favor da legalidade, não estou dizendo qual é o padrão da faixa de pedestre. Eu não sei que a faixa de pedestre tem que ser branca. Mas ninguém está falando que precisa ser colorida. A pessoa não está dizendo... Não, mas peraí, peraí, peraí. Você não usa branco? Quem disse que não? Ali, ele é em primavera. Angelinho, Angelinho. Angelinho, agora o minutinho do Aguinaldinho. Ô Murilo, coloca a foto ali, eu acho que é de primavera, que ali é branca de primavera, se não me engano. É que é a mais bonita. Tem umas vermelhas aí, está fora de padrão, exatamente. Mas não está dizendo que não possa ter esse desenho diferenciado. Só diz do tamanho do... Essa aí, ó. Não sei onde é que você está vendo o cinza ali. O fundo é cinza. Alguém está vendo o cinza? A sombra. Você está adaltônico. De que cor que é a sombra? Não, mas a faixa é branca. Que cor que é a sombra? Que cor que é o asfalto? É preto, então não pode ser depilado tudo de branco. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Família também quer um minutinho agora. Mas não está dizendo que é proibido. E o que não é proibido, ora está permitido. Não é proibido. Não está proibido. Não está proibido. Calma aí, calma aí, calma aí. A faixa é branca. Vocês podem... Agora, o desenho não está repetido. Você precisa me ajudar. Não, mas é que ele não foi lá ler. O professor Jorge, está em estudo... As faixas de pedestre... Ah, não, não, não. Não é isso. As faixas de pedestre 3D... Ó. Ó. Olha para a seleção. Aqui, ó. Foca em mim. Presta atenção. Foco, foco. Tem um estudo já em andamento. Mas os municípios não estão permitidos a usar. É isso? Os municípios podem, de forma experimental, implantar. É o que está. É o que está. O Jorge, o Jorge é um dos maiores críticos de faixa de pedestre. O Jorge, o Jorge é um dos maiores críticos de pedestre. O Jorge, o Jorge é um dos maiores críticos de pedestre. O Jorge, o Jorge é um dos maiores críticos de pedestre. Veja, tridimensional, denatran, avalia através do estudo técnico. Ah, mas isso faz seis anos. Seis anos, seis anos, seis anos. E você encontrou o resultado do estudo técnico? Sim, está lá. Vale o que está na lei. A lei não mudou. Em 2018, faixa de pedestre pode ser implantada em caráter experimental. Está ali. Jorge, você é um dos caras que mais tirou foto de faixa de pedestre. E de árvore também. Mas a pâmara não está certa nisso. Não consegue pintar o normal, que é a lei de pedestre. Jardim Alvorada. Jardim Alvorada, Zona 8, um monte de coisa. É simples, só fazer o traço lá. Eu preciso te falar uma coisa. Sete horas e trinta e cinco minutos. Repita. Sete e trinta e cinco. Outro dia, vou falar para vocês. Aqui nós já temos a faixa 3D. Vocês não estão entendendo. Outro dia a gente passou numa avenida ali. Tem gente aqui da bancada que estava comigo. E o pessoal que pinta as faixas, tinha os buracos na rua. Eles pintaram os buracos. Aí ficou 3D mesmo. Ficou 3D de verdade. Real, né? Bem real, na verdade. E eu vou falar para você. É aqui, pertinho aqui. Posso até dar o endereço. Se alguém quiser tirar foto. Então, o pessoal ali que faz esse trabalho aqui em Maringá, pintou o buraco. A faixa, o buraco não foi tapado não. E ficou aquela faixa, coisa assim, em 3D. E...